Olá meus lindos, eu sou a Helena e hoje eu quero te ensinar a receita desta torta deliciosa zero glúten, zero lactose, feita no liquidificador. Bora para o preparo? Vamos dar início ao preparo da torta, começando aqui gente, pelo recheio dessa torta. Então vou colocar aqui uma colher de sopa de gordura, pode ser banha ou óleo, em uma panela. E nós vamos fazer o nosso recheio de frango, vamos usar três dentes de alho e uma cebola média triturada. Vamos deixar essa cebola dar uma leve refogada, momento bastidores. Me ajudando né meu amor? E olha esse look de chefinho! Começou a dourar aqui um pouquinho o alho e a cebola, nós já vamos entrar com os outros ingredientes. Vamos colocar aqui gente, um tomate graúdo picadinho e uns pedacinhos de pimentão. Usa o que você gosta, aquilo que você tem na sua geladeira, tá bom? Vou colocar alguns temperinhos aqui e eu tenho aqui gente, um cubo de caldo de frango que eu faço quando eu faço frango de forno, tá? Então aquele caldinho que fica na travessa, ó, eu congelo e uso nas receitas. Mas é opcional, se você quiser colocar caldo de frango quinoa, pode usar, tá? Tenho aqui também alguns temperinhos que são o chimichurri, páprica defumada, cominho e açafrão. Isso aqui gente, é gosto. Coloca se você gostar, uma colher, uma meia colherinha de cada um assim, uma meia colher de sopa de cada um, um pouco menos, só para dar um toque. Pode usar uma colher de sopa de extrato de tomate puro ou meio sachê desses pacotes de molho de tomate. Como eu gosto bastante, eu vou acrescentar aqui também gente, umas meia xícara assim ó, de azeitonas picadinhas. Vou colocar também uma lata de milho verde, para deixar essa torta bem saborosa. Caso o seu molho aqui esteja muito seco, você pode colocar um pouquinho de água. Porque o meu caldo aqui gente, ele tinha bastante água no molho. Nós vamos utilizar um peito médio, 500 gramas aproximadamente, de peito de frango cozido e desfiado. Ele está aqui num saquinho, porque eu cortei e congelei no dia que eu comprei o frango, tá? Então, se você não vai comer, pega já à noite e guarda o teu peito de frango congeladinho, que depois você faz a torta. Não vai deixar aí desperdiçando, tá bom? Coloca aqui esse peito, eu piquei ele, né? Em cubos. Mas como eu falei, pode ser peito de frango que você cozinhou e tem aí desfiadinho. Tá? Peito fresco, ok? Ou pode ser carne moída, salsicha. O que você tiver aí, pode ser bacon, pode ser também presunto e queijo, salame. O que você tiver aí que dê pra fazer a mistura aqui, né? O recheio, faz o recheio. Ah, é importante você também provar o sal. Eu já vou acrescentar, gente, um pouquinho aqui de sal nesse preparo pra ficar certinho. Olha só como que ficou o nosso recheio. Cozinhei, gente, só por uns cinco minutinhos, tá? Apenas pro frango dissolver bem aqui. Fui apertando ele, já tá todo desfiadinho. Olha que beleza que tá cheiroso, maravilhoso. E assim, ó, não tá muito molhado, gente. Tá apenas úmido e é assim que nós vamos utilizar, porque eu quero que ele esteja apenas úmido mesmo. Vamos preparar agora a massa da torta, que vai ser uma torta sem glúten, tá? Feita apenas com arroz cozido e sobrado. Então, aquele arrozinho que ficou lá, não descarta ele não. Congela num tapoer e depois a gente faz uma bela e deliciosa torta reutilizando esse arroz e ainda zero glúten. Que maravilha, né? Ah, outro detalhe também, gente. Essa torta será uma torta zero lactose também, porque nós não vamos colocar nadinha de derivado de leite nessa torta. Olha que beleza. Uma receita fenomenal e uma receita praticamente exclusiva aqui. Acredito que não tem torta assim, salgada, zero glúten e zero lactose aqui no YouTube. Pelo menos eu não vi, tá, gente? Mas contem aqui pra mim se vocês já encontraram essa receita aqui no YouTube. Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Vou colocar aqui, então, três ovos inteiros. Aqui eu uso sempre ovos frescos, tá? Não dá tempo dos meus ovos ficarem velhos aqui, gente. Então, por isso que vocês me veem quebrando direto aqui. E agora nós vamos colocar, gente, três quartos da xícara. Mostra aqui, filho, de óleo aqui, gente. Pode colocar menos óleo? Tá ajudando aqui. Isso, o Igor tá ajudando. Pode colocar menos óleo, mas é... Eu gosto da torta, assim, bem macia. Então, vamos colocar três quartos da xícara. Vamos colocar o arroz. Uma dica pra vocês. Quando você for colocar o arroz na xícara, aperta bem com a colher pra ser três xícaras de arroz bem cheinha, tá? Notem que vai ser bastante arroz mesmo. Porque se você apenas colocar, ele vai ficar muito fofo. E a quantidade não vai dar certo. Aqui é a receita, gente. Não vai ser a mesma quantidade de arroz que eu irei colocar. Se o seu liquidificador não for muito potente, pode colocar metade primeiro, bater um pouco, e depois colocar outra metade. Tá? Pra não acontecer dele travar ou queimar, né? Agora, nós vamos colocar a água. Vou colocar as duas xícaras de água aqui. E se precisar mais água, eu coloco. E aí, eu conto pra vocês quanto que eu coloquei. Vamos colocar o sal, gente. Aqui eu vou colocar em torno de meia colher de sobremesa. E vou colocar também, que eu gosto bastante, gente, um dente de alho, que dá um sabor fenomenal. Mas isso fica a teu critério, tá? Agora, nós vamos levar pra bater. Eu quero que essa minha massa se torne um creminho. Aproveita esse momento pra deixar um like aqui no vídeo. Não esquece do like. É bem importante pra nós. E se não é inscrito aqui ainda, é de graça. É só clicar no botão vermelho e ali junto. Deixar selecionado todas no sininho. Bati, gente, por uns quatro minutos. Bem batido. Até se tornar esse creminho aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Olha, é assim o ponto da torta. Por que que eu tô mostrando ponto, gente? Porque, às vezes, você vai ter duas xícaras de arroz e vai querer fazer a tua torta com as duas xícaras. E tá tudo bem. Então, você coloca água aos poucos. Quando tiver nesse ponto, olha, que ela é bem molinha, mas ela é uma molinha, assim, cremosa. Não é aquela líquida. Ela tem um pouco, assim, ó, gente, de uma estrutura. Isso que a gente quer. Olha aqui, mostrar de novo pra vocês, tá bom? Que daí vocês personalizam a torta de vocês. Aqui, só uma correção, tá, gente? Eu falei três xícaras de arroz, mas tá errado. Eu usei três xícaras e meio de arroz bem socadinha a xícara, tá? E duas xícaras de água que foi e já deu o ponto certinho aqui, tá bom? Então, agora, nós vamos colocar o fermento. E agora, eu já tirei o liquidificador. Esqueci. Então, vou misturar na mão mesmo, uma colher de sopa bem cheia de fermento de bolo. E eu vou fazer, gente, esse processo com a mão mesmo, porque agora eu tô cheia das luvas aqui, sabe? Se você quiser acompanhar o meu dia a dia em tempo real, é só você me encontrar no Instagram e me seguir por lá, tá bom? Será muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda por lá. Se você gostar, não deixe de compartilhar essa receita pra fortalecer o nosso canal e alcançar mais pessoas. Daí, agora, olha só, você vem aqui e despeja aquele resto de massa com todo carinho aqui por cima. E se você não for intolerante à lactose, gente, olha, a dica é top, hein? Coloca uma camadinha de queijo aqui por baixo dessa massa, que vai ficar fenomenal. Mas aqui a gente tá... Eu quase coloquei queijo, gente, confesso. Até tirei o queijo ali, mas eu lembrei e falei, ixi, tô fazendo pros intolerantes. Aí, o pessoal vai brigar comigo se ver que eu coloquei queijo, né? Então, olha, deu certinho. Olha só, que tortona linda, tamanho família. Deixei aqui pra vocês as medidas da travessa na tela já certinho, tá? Colocar aqui, ó, salpicar um pouquinho de orégano, tá? Pra dar aquele toque final, sabe? Aquele cheirinho de pizza também, que olha, ninguém sabe se é torta ou se é pizza. A visita chega, não sabe. Meu Deus, vai ter pizza, vai ser torta. Hum, que delícia, quero ficar pro café. Hum, meu Deus do céu, será que vão fazer café nessa casa pra mim? Não deixe a visita aí sem experimentar, não seja maldosa, tá? Serve tua visita aí com todo o carinho do mundo, que Deus vai se agradar do seu coração, da sua atitude. Não coma tudo sozinho, não engorde. Vamos levar pro forno a 180 graus e já voltamos com o resultado desta delícia. Nossa torta ficou no forno por 45 minutos a 180 graus. Olha só, gente, como que ficou a nossa torta. Bem fofinha, macia, bem crescidinha. E olha aqui por dentro. Que belezinha que ficou. Que massa top é essa? Bem recheada. Como que está por dentro a nossa torta? Muito macia, muito suculenta, bem recheadinha, cheirosa. E assim, gente, super leve. Essa massa com água, ela fica ainda mais leve do que com leite. Se você quiser usar leite, pode usar. Hum. Mas eu gosto com água por conta da leveza, sabe? Que fica assim, uma massinha bem levinha. Bom. Muito, muito bom. Vale a pena. Sem contar que aproveita aquele arroz que você talvez iria jogar fora, né? E coloquem o que vocês costumam fazer com arroz sobrado aí na sua casa. Aquele arrozinho que fica. Vocês jogam fora? Fazem bolinho? Fazem torta? O que vocês geralmente fazem com arroz que sobra de um dia para o outro? Comentem. Eu vou ficando por aqui, saboreando minha torta. Um beijo. E lembre-se, o segredo é a fé em Deus. Fui.